Pô, aquilo que o senhor vai te mandar, fazê-lo. Fizeria pra levar tiro na tua cara. Olha a negre aí. Esse aí que é o cidadão? É que eu adivino, patrão. Ah, então faz um favor pra mim, já tira o capuz aí. Demorou. Pra gente já começar o trabalho. Me mata, por favor, por favor. Não faz nada comigo, por favor. Se pegaram a pessoa errada, não fui eu. Não fiz nada, por favor, não me mata, não me mata. Ô, 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 vamo acalmar? Que que foi? O senhor tá nervoso? Tão um pouco. Ninguém vai esculachar o senhor aqui, não? Ninguém vai matar o senhor, não? O senhor quer uma aguinha com açúcar? Aham. Ô, negre, traz um copinho de água pra açúcar aqui pro doutorado. Eita. Dá uma calma agora? Tô. Que bom. Porque agora eu tenho que fazer umas perguntinhas pro senhor, tá? O senhor, por acaso, é vereador? Sou eu. Hum. Isso aí. O senhor gosta de ser vereador? Gosto. Que bom. Porque a gente aqui também gostamos muito do teu trabalho. Ô, né não, negresco? Ah, isso eu tenho isso, tá ligado, não? Essa parada. E o senhor é vereador graças aos 10 mil votos que nós da bandidagem aqui depositamos no senhor. Né não, negresco? Pessoal, eu votei você cinco vezes. Ou seja, o doutor nos deve alguns favores, entendeu? Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Mas o que você quer que eu faça? O senhor tá ligado no shopping Guadalupe que fica na Avenida Brasil? Eu sei onde é que é. Então, os carros ali tão passando em alta velocidade. Entendi, mas é porque é uma via expressa, então... É exatamente isso. Só que quando o carro fica em alta velocidade, a gente não consegue fazer a nossa arrastão. E aí prejudica o nosso financeiro, né não, negresco? O senhor tá me entendendo? Entendi, entendi perfeitamente. E é exatamente aí que o senhor vai me ajudar. Eu ajudo, claro. Mas o que eu faço? Me fala que eu ajudo. Foi até bom o senhor ter perguntado, porque a gente já tem o planejamento todo feito no PowerPoint que a gente vai apresentar no Datashow, tá? Pega lá o Datashow pra mim, por favor, negresco. Vamos voltar pro senhor o negócio aqui. Patrão. O que foi? É... O que a gente tá saindo da Folha. Cadê a porra do meu Datashow, caralho? Porra, patrão. No dia que eu fui roubar, eu ia roubar o outro, patrão. Eu não quero a porra de desculpa não, caralho. Eu falei pra roubar a porra... Eu não, patrão. Eu sozinho pra fazer o bagulho todo, patrão. Qual foi? Minha dignidade. Olha só, eu falei o seguinte. Se não tiver porra do Datashow na vossa apresentação, eu vou ficar puto contigo. Pô, é? Mas vai ficar bolado comigo. Mas faço tudo por você. Cala a boca, cala a boca. O senhor vai me desculpar, mas essa vez não vai ter o Datashow pra apresentação não. O senhor guarda tudo na cabeça então. Tá. Pode ser? Pode, pode. Então olha só, a gente vamos querer, simplesmente, 5 quebra-mola em frente do shopping, tá? Vamos querer também 2 bardais de 10 km por hora de velocidade máxima. E também vou querer um semáforo que só fique na luz vermelha. E por cima disso tudo, uma passarela. Mas a passarela é pra quê? Que é pra gente atravessar a pista, chegar do outro lado no shopping e gastar o dinheiro do furto. Tá. Não, tudo bem. Tá feito. Tá feito, né? Tá feito, né? Tá feito, pronto. Resolvido. Faltou alguma coisa, meu grito? As crateras! Com certeza, vamos precisar também de 5 buracos de 2 km. Mas isso daí a prefeitura já faz naturalmente. Japa. Então... Japa. Agora os buracos na pista. Negócio fechado. Negócio fechado. Japa. 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 Entendeu? É isso aí, galera. Vai ter primeiramente comédia no nosso querido Teatro do Banco Shopping. Dia 17, 18 e 19. Ó, 17 e 18 vai ser às 21h, sexta e sábado. E dia 19, porque no domingo vai ser 21h. Mas aí, olha aí esse cinema, vamos passar o que não é maravilhado. Exatamente. Lembrando que é um show de humor com um stand-up, personagens e sketch. Então se você é só no canal ou se você não é só no canal, vai! É isso aí! Tá muito legal! Clica no seu ingresso lá na bilheteria do Teatro ou então no site ingressorapido.com.br. Tá passando aqui embaixo. Não, Edagone. Teatro Banco Shopping. Você tem que encontrar com o canalist. Vem, 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 vem! O Banco é nosso! O Banco é nosso! O Banco é nosso! O Banco é nosso! O Banco é nosso!